desmascarando a heresia cedevacantista dos tradicionalistas. Então disse Pedro a Ananias, Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Assentasse no teu coração este desígnio. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 a 4 Infelizmente é isso mesmo caros leitores. É incrível como existe certos adeptos de seita cedevacante que se contorce dia e noite para dar credibilidade a uma mentira. Deus não habita na mentira e por isso mesmo a seita não cresce. Óbvio, como toda seita apocalíptica, a argumentação será de que segundo as profecias só haverá uns gatos pingados que serão salvos. Não por guardarem a fé, mas por serem obedientes aos seus mestres ide ao mundo e proclama a evacância. Há indivíduos que por natureza são fanáticos, intolerantes, sectários, divisionistas. Esses fatores patológicos e psicológicos influem na dificuldade de levá-los à verdade. Como por exemplo há quem diga que irão para o inferno quem que usa calça e quem defende o uso modesto da mesma. Mas observando suas fotos no Facebook vemos suas parentes usando calças. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento da sã doutrina certamente não terá dificuldades para compreender o emaranhado de erros e de interpretações falsas do cedevacantismo sobre o concílio Vaticano II. Os cedevacantistas não conseguem chegar a um verdadeiro entendimento nesse sentido porque eles é feita uma lavagem cerebral em que aprendem que os escritos dos seus gurus são tão inspirados em centros de erros como o magistério. Se seus gurus dizem, simplesmente creem e obedecem. Não nos devemos permitir a desrespeitosa deslealdade de distinguir, nele e no seu ministério entre o que podemos considerar como humano e o que podemos reconhecer como divino. Devemos defendê-lo com toda constância com toda energia, com toda dedicação com toda a extensão de ação que o amor sabe empregar para defender as coisas que para ele são sagradas. Devemos ajudá-lo com orações desinteressadas, devemos servi-lo com submissão inteira, cordial, alegre e, sobretudo nestes abomináveis dias de acusações de blasfêmias, com a mais evidente, com a mais cavaleiresca, com a mais intrépida fidelidade. Trata-se dos interesses de Jesus Cristo, e não devemos nem perder tempo nem enganar-nos de bandeiras. P. William Frederick Faber, da Devoção ao Papa, p. 28, 1950. Não há nada que deixa a sedevacantista me amni-ranheta tão neurótica, goentia, gorda e abobalhada sobre a liberdade religiosa. Se um tema em questão é sobre Pio XII, lá vem ela falar de liberdade religiosa. Se é sobre modéstia, de novo a criatura fala em liberdade religiosa. Nunca conseguiu convencer ninguém que sua visão sobre liberdade religiosa é acerta, mas parece que sua vida é dedicada a isso. Não tem como negar que a questão da liberdade religiosa se desenvolveu doutrinariamente e para melhor. O Conselho Vaticano II impõe justos limites à liberdade religiosa civil, que não são meramente os de uma ordem positivista ou naturalista, portanto, não se opõem ao que é ensinado por Pio VI, quanto à liberdade religiosa moral, o Conselho não a defendeu, pois defendeu o dever moral dos homens de aderirem à verdade. É ensinamento da tradição que ninguém deve ser obrigado a aderir ao cristianismo. Inocêncio III confirma isso. Quanto ao culto público, Santo Tomás já ensina que se pode tolerar os ritos dos infiéis, quando eles não ofendem a fé, seja com palavras, seja com perseguição manifesta. Os ritos dos judeus são tolerados, ainda, por sua simbologia com a nova aliança. Assim, o princípio da liberdade religiosa como busca individual é afirmado na tradição. As manifestações públicas podem ser toleradas desde que se tenha em vista um mal maior a se evitar ou um bem maior a se obter, como a conversão dos infiéis. Como o Conselho afirma que há justos limites para a liberdade religiosa, e esses justos limites não são meramente os de uma ordem positivista ou naturalista, como afirma o Catecismo da Igreja Católica, citando, inclusive, há quanta cura, não há contradição em que o Estado Católico, visando o bem comum natural e sobrenatural, impeça algumas manifestações religiosas não católicas e tolere outras. Não há contradição entre o ensinamento do Conselho e o ensinamento anterior. Por fim, a liberdade do ato de fé exige que o indivíduo tenha a verdadeira liberdade de busca da verdade. Cátedra de São Pedro, Vaticano Carta a Maiores Equiclesiae Causas A Inberto, Arcebispo de Arles, onde é dito É contrário à religião cristã que se obriga alguém a receber e observar o cristianismo sem nunca o querer e opondo-se radicalmente. DH 781 O Conselho não defende a liberdade moral de aderir à religião que se queira, mas a liberdade moral e civil de buscar a verdade. Sem ela, seria impossível exercer com liberdade o ato de fé. A liberdade é para buscar a verdade. Se a Igreja ensina que ninguém pode ser obrigado a se tornar cristão, a tolerância com o culto privado é regra, é fundamental. Isso ela sempre afirmou. Então, a liberdade do erro existe no culto privado. A celeuma existe em torno do culto público dos hereges e infiéis. E aí repete-se o que já foi dito, com base nos dois magistérios anterior e o do Vaticano segundo o Estado tem o dever de proteger o bem comum natural e sobrenatural. Isso significa tolerar alguns cultos e proibir outros, que ofendem a fé. O Conselho Vaticano segundo não afirmou nada contrário a isso. A única razão para que os Estados católicos tomassem medidas contra os hereges e os infiéis é o bem comum. A dignitatis humanae quando interpretada em conjunto com a quanta cura a interpretação essa que só foi feita anos depois, com o catecismo da Igreja Católica, a contradição é passível de ser superada. Aqui vemos que a doutrina católica dá um golpe nas falácias cedevacantistas. Não há desenvolvimento teológico em suas teses anti-dignitatis humanae, usam sempre os mesmos argumentos sendo 10% de premissa liberdade religiosa do Vaticano segundo permite o erro e 90% de citações do magistério pré-conciliar na interpretação da ruptura. É por isso que eles não arrebanham neoconservadores porque é fácil desmontar suas teorias. O que se tolera, teologicamente falando, são os ritos dos infiéis. Não podemos tolerar uma decisão da consciência de uma pessoa, porque não temos jurisdição sobre isso. Assim se resolve a contradição entre direito e tolerância. O direito é no nível da consciência, da liberdade de buscar a verdade. Sobre isso, o Estado não tem jurisdição para tolerar. O concílio estende também a essa liberdade individual o direito de livre manifestação, talvez por entender que é inseparável do direito de formar sua própria consciência da verdade. Mas tudo isso está submetido a justos limites, que não são meramente os da tranquilidade pública. Onde o Estado passa a ter jurisdição, ele de fato pode começar a proibir, levando em conta a ordem pública natural e sobrenatural. Quando o Estado impede os cidadãos de exercer seus direitos fundamentais, entre eles, o de buscar a verdade, o Estado vai contra o fim para o qual está ordenado o bem comum. Transforma-se numa tirania. Sobre a tolerância aos ritos dos infiéis, Santo Tomás já ensina, por isso a doutrina tradicional. Isso deve ser feito sempre que houver um bem maior a se obter com a dita tolerância, ou um mal maior a se evitar, mas há casos com os judeus, que supõem um motivo a mais para a tolerância. O Papa Bento XVI disse com todas as letras que a doutrina da tolerância, tal como fora pormenorizadamente elaborada por Pio XII, já não se mostrava suficiente. Afirmou também que o Conselho Vaticano II corrigiu algumas decisões históricas tomadas pela Igreja no passado. Estou de acordo com o Papa, a doutrina da tolerância se mostrou insuficiente. Não tenho medo de estar de acordo com o Papa, o que temo é justamente o contrário. Em um e-mail que lhe mandei há bons meses eu escrevi Que podem existir revisões de pontos de algum documento não é contrário à fé católica. Por exemplo, Pio XII disse que a visão de Bonifácio VIII sobre de relação da Igreja e Estado com a comparação do Sol e da Lua e sua interpretação da doutrina das duas espadas era historicamente condicionada e devia considerar-se superada cf. Vousa Vesvoulou, XIX. Sobre o que Leão XIII diz na Immortalidade, nº 5, Pio XII respondia assim. Quando Leão XIII escrevia estas palavras, faz setenta anos, seus olhos voltados para o passado, não podia adivinhar que provas lhe apresentariam o futuro imediato. Hoje, pensamos que podemos dizer que a Igreja durante estes setenta anos, tem sido fiel ao seu passado e que as afirmações de Leão XIII foram amplamente ultrapassadas. Vousa Vesvoulou, XIV. Isso é desenvolvimento doutrinal. O próprio Papa Pio XII no mesmo documento já citado diz que a Igreja foi no conjunto da história inflexivelmente severa com certo instinto para o que caberia aos diferentes povos e que a Igreja no curso dos séculos experimentou diversas mudanças, não em sua essência é claro cf. Vousa Vesvoulou, XIII. Em nenhum momento o Papa fala de correção substancial, que poderia nos causar sério espanto. Na verdade, ele nega, essa heresia claramente em outros ditos sobre o desenvolvimento do Magistério. A Instrução Donum Veritatis afirma talvez pela primeira vez de maneira tão clara que existem decisões do Magistério que podem não constituir a última palavra sobre uma matéria enquanto tal, mas um encorajamento substancial em relação ao problema, e sobretudo uma expressão de prudência pastoral, uma espécie de disposição provisória. Sua substância permanece válida, mas os detalhes sobre os quais as circunstâncias dos tempos exerceram uma influência podem ter necessidade de retificações ulteriores. Sob esse aspecto, pode-se pensar tanto nas declarações dos Papas do século passado sobre a liberdade religiosa, quanto nas decisões antimodernistas do começo deste século. Losservatore Romano Edição Semanal em Língua Francesa, 10 de julho de 1990, p. 9 Na Instrução sobre a Liberdade Cristã e a Libertação Especialmente orientada para a ação, esta doutrina social da Igreja se desenvolve em função das circunstâncias mutáveis da história. Eis por que, com princípios sempre válidos, comporta também juízos contingentes. Quem teria faculdade para decidir o que é a substância e o que é detalhes mutáveis e corrigidos é o magistério, não eu e você. Tomando o direito no sentido do faculdade moral de proceder também eu estou de acordo que não é alguma coisa que o Estado poderia promover. Agora, outro sentido é aquele, segundo o qual entende-se por direito a faculdade de exigir que alguém não seja obrigado a fazer, não seja proibido de atuar. Neste sentido, direito significa imunidade para obrar e exclusão de coações, sejam eles de força ou de impedimento. A palavra direito na presente declaração é entendida somente neste sentido. Daí ser possível falar de direito do homem para poder praticar seu culto. Se olharmos para toda extensão do problema veremos que esse progresso vem desde o Papa Leão XIII. 1. Leão XIII Resgatando a doutrina geossasiana e gregoriana da diarquia distingue formalmente a competência entre os dois poderes a sua ordem própria. Caberia ao Estado simplesmente a função de cuidar da liberdade religiosa. O mesmo Papa instruía que a liberdade pode também ser legitimamente entendida no sentido em que o ser humano tem no Estado, o direito de seguir, segundo a consciência de seu dever, a vontade de Deus e cumprir seus preceitos sem que ninguém possa impedi-lo. Libertas para Estantissimum, DZH 3.249 a 3.250. Assim se pronuncia a Comissão Teológica Internacional Leschétiens d'aujourd'hui, p. 44. Os Papas dessa época não distinguiam ainda entre conteúdo e a intenção ou a motivação. Reconhecer o mérito do conteúdo, quando a motivação era hostil aos valores religiosos, era considerado como ficar indiferente diante do mal. Mostrou-se assim durante muito tempo má vontade para com o ideal significado pelos direitos do homem porque não se conseguia reconhecer neles a longínqua herança do Evangelho. 2. Pio XI na encíclica Mith-Brenender surge e estabelece o seguinte princípio. O homem crente possui o direito inalienável de professar a sua fé e praticá-la nas formas que lhes são próprias. Toda lei que oprime ou dificulta a profissão ou a prática desta fé se acha em contradição com o direito natural. Na carta fermíssima um constantião ao episcopado mexicano declara. Deve-se admitir que a vida cristã necessite apoiar-se, para seu desenvolvimento, em meios externos e sensíveis, que a Igreja, por ser uma sociedade de homens, não pode existir nem desenvolver-se não goza de liberdade de ação, e que seus filhos têm direitos a encontrar na sociedade civil possibilidades de viver em conformidade com os ditames da consciência. Não seria isso um argumento muito geral? 3. Pio XII infere alguma coisa que é essencial para a posterior declaração do concílio. A função principal do governo é tutelar o campo intangível dos direitos da pessoa humana e fazer levar o cumprimento de seus deveres, deve ser ofício essencial de todo poder público. 4. João XXIII. Pertence igualmente aos direitos da pessoa à liberdade de prestar culto a Deus de acordo com os retos ditames da própria consciência, e de professar a religião, privada e publicamente. Passem em Terris. O que transcrevi é para mostrar que a própria Igreja estava em processo de crescimento nesse aspecto. Só o concílio pôde desmembrar todos esses ditos contraditórios, pegar sua substância e corrigir seus paradoxos. Ora, a doutrina da tolerância é absolutamente católica e infalível, ela serviu em toda a Idade Média, serviu no pós-Revolução Francesa até Pio XII e foi defendida pelo Mou e por um documento ex-cátedra quanto à cura. Imortalidade ensinou infalivelmente Leão XIII e 38, fala-se da liberdade sem restrição de opinião e publicação. Ela subtraída toda a regra. Com consequente de poder impunemente desviar os espíritos da verdade e as almas da virtude. A liberdade religiosa deve respeitar justos limites mesmo. Só para constar nesse item o Papa fala de opiniões e publicações que não são necessariamente religiosas. Em outra encíclica no mesmo sentido. Digamos agora algumas palavras sobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. É quase desnecessário afirmar que não existe o direito a esta liberdade quando se exerce sem moderação alguma, ultrapassando todo o freio e todo o limite. Porque o direito é uma faculdade moral que, como temos dito já e convém repetir com insistência, não podemos supor concedida pela natureza de igual modo a verdade ao erro, a virtude e o vício. Libertas para instantíssimo. A inteligência e a vontade abdicam de sua dignidade nativa levando-a a um abismo de corrupção, isto porque o homem possui a inteligência para agir, vontade, em direção às leis divinas. O fim último do homem é a felicidade eterna. Como ensina Santo Tomás a dignidade de uma faculdade depende da dignidade de seu objeto, Ora o objeto da vontade é o bem, então, a dignidade da vontade é o bem. Logo, usar esses dois instrumentos de modo contrário ao bem é não agir segundo a nossa dignidade nativa. Que não devemos pecar é pelo próprio fato de possuirmos dignidade natural. Essa dignidade devemos levar ao absoluto de natureza humana. Não era tanto a palavra liberdade que quis mostrar, mas principalmente o direito de seguir segundo a consciência de seu dever, que será um ponto manifestado no concílio para todos religiosos e não só católicos, aí está o desenvolvimento. Reclama-se um direito aos católicos que pela própria lógica dele deve ser concedido a todos. Ou o que disse Pio XI praticar a fé nas formas que lhe são próprias. Ainda Pio XII quando diz que o Estado deve permitir que possamos viver segundo os ditames de nossa consciência. Conclusão Cada vez mais me convenço de que o legalismo e o fideísmo andam de mãos dadas. Vejo isso em sites cedevacantistas, com alegações perfeitas do ponto de vista legalista, mas que se perdem quanto ao raciocínio lógico e natural. Alguém que alegue que o católico está obrigado a nunca suspender seu assentimento, mesmo diante da mais clara evidência contrária, está tornando o catolicismo uma religião tão antinatural que impossibilitaria qualquer esforço apologético. Não haveria mais qualquer indício natural que favorecesse a fé, pois o catolicismo seria a antitese de razão. Mas, pelo contrário, o Conselho Vaticano I nos ensina que o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão, e Deus não pode negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a a verdade. Fonte e tradição em foco Cedevacantismo, um erro capital Sidney Silveira A tese dos chamados cedevacantistas afirma o seguinte A sede de Pedro está vaga, ou seja o atual Papa não é Papa, assim como os dois que o precederam também não o teriam sido, em razão de presumíveis heresias em que tenham incorrido. Um dos documentos do magistério em que os cedevacantistas apoiam a sua tese e a bula de Paulo IV com ex apostolatus officio, de 1559 ponto mais em qualquer tese mal formulada, não são os argumentos que determinam a conclusão, mas a conclusão que busca qualquer argumento para afirmar-se, como muito bem destaca o padre João Carlos Seriani, canonista dedicado ao problema de que vamos tratar, ao qual este pensamento se aplica muito bem. Antes de tudo, vejamos a definição de heresia, Tanto no Código de Direito Canônico de 1917, bem como no CDC atualmente vigente. É herége quem, após ter recebido o batismo, conservando o nome de cristão, nega, pertinazmente alguma das verdades que hão de ser cridas com fé divina e católica, ou as põe em dúvida poste receptum baptismum sicis, numem retinens cristiamnum, pertinaceter aliquam es veritatibus fide divina ete católica credendis denegate autde e adubitate, a hereticus este, Código de 1917, n. 1325, parágrafo 2. Ou ainda, chama-se heresia a negação pertinais, após o recebimento do batismo, de alguma verdade que se há de crer com fé divina ou católica, ou a dúvida pertinaz sobre ela de citura heresis, pertinax, poste receptum baptismum, aliquius veritatis divina ete católica credendai denegatio, autde de adem pertinax dubitatio, Código Atual, n. 751. Por ora, não enumerarei os tipos de heresia formal, material, interna, externa, materialmente oculta, formalmente oculta, pública, notória de fato, notória de direito, etc. Deixo isto para outra ocasião. Mas, seguindo o que o Padre Seriani, afirma num dos seus livros sobre o tema, deixo registrado que, para comprovar a sua errónea tese, os cedevacantistas precisariam vencer três dificuldades iniciais. 1. Mostrar como se prova a heresia formal de alguém, em geral. 2. Provar a heresia formal do sumo pontífice, especificamente. 3. Provar a perda do pontificado, caso o Papa incorresse em comprovada heresia formal. E, depois, resolver ainda o problema de quem aplicaria a pena eclesiástica devida, caso tudo isto se comprovasse. Dada a relevância do tema, caminhemos devagar e nos fixemos no que o Padre Seriani, apoiado em vários documentos do Magistério, adverte. A. Nem toda heresia faz perder a fé. A heresia material que é o erro involuntário ou então sem pertinácia nem consciência clara não é imputável. B. Pode-se perder a fé por outro pecado que não seja a heresia. C. Nem toda heresia faz incorrer em excomunhão. D. A heresia externa que é manifestada publicamente, pela qual se incorre em excomunhão, não faz perder ipso facto a jurisdição, no caso das autoridades eclesiais. A estas dificuldades agrega-se, de acordo com Seriani, o princípio da imunidade judicial do sumo pontífice, já que, no tocante à fé, a Santa Sé não pode ser julgada por ninguém, segundo o Código de Direito Canônico e uma longa tradição magisterial, como vemos a seguir. Nicolau I na carta propôs ver a Mosquidem, diz que nem por todos os clérigos, nem pelo povo, nem pelos reis pode a Santa Sé ser julgada. D. Z. 330. São Leão IX na carta a Pax Omnibus, de 1053, afirma que não é lícito a nenhum homem pronunciar um juízo antecipado contra a Sé Suprema, caso em que receberia o anátema de todos os padres de todos os veneráveis concílios. Assim, Pedro e seus sucessores têm livre juízo sobre toda a Igreja, e ninguém pode fazê-los mudar de lugar, pois a Sé Suprema por ninguém pode ser julgada. D. Z. 352 a 353. São Gregório VII no seu dito papal n19, formula um texto imperioso, nas acertadas palavras do padre Seriane, quodemini romanus pontifex judicaria e beati. Em suma ninguém pode julgar o Papa, quanto a fé. Bonifácio VIII esse Papa faz afirmação simular na bula una sanctum. Se o poder terreno se desvia, será julgado pelo poder espiritual inferior, se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo espiritual superior, mas se o poder da autoridade suprema do Papa se desvia, só Deus o poderá julgar, pois a nenhum homem é dado esse poder. D. Z. 469. Clemente VI na Carta Superquibusdão, frisa o seguinte Se creste e creis que tem existido, que existe e que existirá a suprema e preeminente autoridade, assim como o poder jurídico dos romanos pontífices ou seja daqueles que foram, de nós que somos e dos que, no futuro, o serão, creis então que ninguém pode no passado julgá-los, nem a nós no presente e nem aos que virão, no futuro. Todos foram preservados, se preservam e se preservarão para ser julgados somente por Deus, e, no tocante a nossas sentenças relativas à fé, não se pode, não se pode e não se poderá jamais apelar a nenhum juiz. D. Z. 570. Poderíamos aduzir várias outras citações, mas estas bastam para mostrar o seguinte. Ninguém pode concluir, de direito, que o sumo pontífice seja formalmente um herege sem, com isto, emitir no ato um juízo que só pertence a Deus, a solo Deu, non adminibus, potes judicari. Após vencer essa baita dificuldade, teriam os cedevacantistas de responder ao Conselho Vaticano I, que ensina o seguinte. O Papa não é vigário da Igreja, mas do próprio Cristo, D. Z. 1823. Isto implica que a Igreja não tem o poder de julgar ou de depor um Papa, o que é confirmado pelos Cárnones 1556 e seguintes do Código de 1917. Não trataremos aqui em detalhe dos casos em que houvesse renúncia tácita do romano pontífice, ou negligência em assumir o seu supremo cargo por exemplo se ele não se apresentasse para sua consagração, ou de outras conjecturas já tratadas por grandes canonistas do passado como, por exemplo, as hipóteses de abandono da residência da Santa Sé sem motivo razoável, a apresentação do Papa num tribunal civil para contrair matrimônio e fixar residência a liúris, seu alistamento em milícias seculares, para atuar no front, a filiação em uma seita acatólica ou sismática, rompendo com isto todo o seu vínculo com o catolicismo, etc. Nestes e noutros casos de abandono completo e público da fé, poderia alegar-se que a sede está vacante. Mas poderíamos aplicar tal casuística ao Papa Bento XVI, ao Papa João Paulo II e ao Papa Paulo VI, firmemente respondemos definitivamente não. O Padre Seriane, diz que os fiéis e toda a Igreja Universal poderiam, sim, pensar nos casos de acachapante evidência que o Papa caiu materialmente em heresia, mas nunca, jamais, em tempo algum, pensar ou afirmar que tenha caído formalmente em heresia, pois para emitir tal juízo ninguém, seja leigo ou clérigo, tem autoridade, mas apenas aquele que a delegou a Pedro e a todos os seus sucessores o próprio Cristo conforme prescrito em Mateus 16,18. Em tempo, alguns católicos liberais tentaram nos primeiros meses do contra-impugnantes identificarnos, como pessoas contrárias ao Papa atual, como são os cedevacantistas, só porque mencionamos, aqui e ali, o magistério bimilenar da Igreja. Calaram-se depois de alguns petelecos intelectuais, e também depois de ter a sua malícia exposta aos muitos leitores que o blog vem tendo. Outros ainda querem fazer isso, mas sempre no terreno das pequenas alusões e dos murmúrios de coxia, ou então com a tentativa de atirar nos cascas de banana, como se disse noutro lugar. É claro que essas pessoas não afirmaram nem afirmarão abertamente tais coisas e outras babuzeiras piores, como a de que excomungamos fulano ou cicrano. Entre outras coisas, simplesmente porque tem medo de se expor, ou melhor tem medo de perder o debate aos olhos das pessoas para quem fazem pose e debate que, na prática, gostariam de vencer sem precisar razão. Fonte contra impugnantes Retirado do blog Beracá, o blog da família E transformado em audiobook por católico formado e informado e católico preparado beracá.blogspot.com.br E o web link